Essa aí, cara, essa Sabe Quanto tempo eu te vejo Cada vez você distante Mas que eu gosto de você, por quê? Sabe Se fosse, fosse, nunca é fácil Esquecer do jeito frágil Do jeito nunca é frágil Vida a se receber Você que ilumina Fica em trás, vá Fica em trás Fica em trás Fica em trás O nosso amor Mão grande Troca Fica em trás Nos momentos difíceis Fica em trás O nosso amor Fica em trás O nosso amor Fica em trás Meu pequeno Tariz Tarizma O nosso amor Fica em trás